E nós voltamos a falar aqui de Américo-Brasiliense, porque na noite desta segunda-feira, a Polícia Militar registrou mais uma tentativa de homicídio. Um casal estava pelo Jardim Santa Teresinha, quando dois homens pararam em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo. O homem de 34 anos de idade foi atingido nas costas. Ele foi socorrido por moradores junto com a Másia até a UPA de Araraquara, de onde foi transferido para Santa Casa em estado grave. O projétil teria ficado alojado. A polícia fez buscas para localizar os atiradores, mas eles não foram encontrados na noite desta segunda-feira. A polícia acredita que o caso tenha ligação com outra tentativa de homicídio que ocorreu durante o final de semana, onde um rapaz de 21 anos de idade também foi baleado em uma tentativa de homicídio no bairro São José, aqui em Américo-Brasiliense.